Música 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 Não sabem como é que se está a sentir com todo este apoio? Incrível! É desta vez que eu vou ganhar tudo! Temos um verdadeiro mecânico e tudo conosco! Mesmo? Para variar! F***! Olha, olha, olha! Olha coisas aqui no chão! Vês? Estás a ver? Música 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 Oi! Estás pronto? Sim! Desta vez sim! Tu disseste que eu vou continuar a dizer? Pois, e é por isso que vou continuar a dizer, até que alhar banho! Ora, vamos fazer o derradeiro Steps de Program Challenge! Vamos começar basicamente em último! Quatro lugares do fim! E vamos ver quantas pessoas eu to comasso! Fensi! Fensi! Challenge accepted! Não, não tem nada! Fensi! Nós estamos segura! Fensi! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Querendo! Vamos apagar no contra. Fuerça! 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 Toma! Toma! Ei! Eu! Muita mal! Deixa ele! Olha, trai, trai Venga, venga 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.